beleza pessoal vamos pegar aqui então hoje essa música aqui é a mesa eles soares ok começando aqui pela introdução né que vai ser se é um só aqui ó só que assim a sacada que na música teclado tá uma oitava abaixo tá então assim como eu só tenho cinco oitavos aqui né não sei que eu toque assim mas não vai ficar bom tá vendo beleza qualquer coisa você joga uma oitava para baixo aí faz do jeito que eu vou tocar aqui então sol com si lá com dó sustenido Ré aí tem que ser desse jeito aqui ó tá aí de novo lá com dó sustenido Ré sol com si Lá beleza vou repetir ó sol com si tá vendo que eu só tô usando duas notas coisas aqui tá ó na mão direita e uma na mão esquerda beleza então sol com si lá com dó sustenido Ré lá com dó sustenido Ré sol com si Lá beleza bom essa aqui a introdução agora a gente vai para a parte cantada vai se e contra ti e contra ti e contra o céu lá B Q C menor me enchi de mim faz o tenido menor e me deixei levar E escravo dos meus erros, Lá, Mi, tornei Si menor Faço o tenido menor Beleza, até aqui Durante a música tem várias frases de piano As frases estão trabalhando em cima da pentatônica Em cima dessa ideia Então você pega aqui, aqui, ok? Aqui As frases estão todas aqui Viu? Tá, ó Então assim Isso aqui é um tipo de lick, né? Que inclusive eu ensino no curso que tá aí na descrição aí, tá bom? Vamos continuar então Então só pra deixar claro, tá? Que essas frases estão sempre aqui, tá? Ou Beleza? Então eu vou repetir mais uma vez Pai Contra ti, contra os céus Peguei Me enchi De mim E me deixei Levar Escravo dos meus erros Me tornei Tá vendo? Eu fiz aquela ideia Cai no Fá E me enchi Tá? Continuando Vai cair pro mi menor Troquei Minha casa Pela Liberdade Fã Então ó Mi menor Troquei Minha casa Pela Mi Isso aqui é um ré Que faz o tenido, tá? Liberdade Fã Cai no sol Repete de novo Tentando Me encontrar Eu me perdi Mesma sequência Repete novamente E quando Eu pensei Que era O fim Ali Mesma sequência, tá? Mi menor Ré Que faz o tenido Sol Mais uma vez Ouvi Tua voz Dizendo Assim Pra mim Ok? Segurou A gente vai pra Terceira parte Da música Então continuando Dizendo Assim Pra mim Aí já vai entrar Outra parte Tem lugar Na mesa Ré Tá? Aí você vai fazer Isso aqui Tem lugar Na mesa Beleza? Então ó Aqui Tá Ré Ré Quarta Ré Só que aqui A gente faz Joga esse sim Pra dar mais peso Tá? Que aí vira um Sol Com baixo Em Ré Beleza? Então Tem lugar Na mesa Pode Se assentar Então Mi menor Pode Se a Ré Faço temido Sol Faço temido Venha Não demore Si menor Estou te esperando Faço temido Menor Aqui É teu lugar Sol Maior Vamos repetir Vamos repetir Essa parte Tá? Vamos lá Tem lugar Na mesa Beleza? Pode Ó Tá vendo que eu não tô fazendo a quinta aqui? Porque ó Tem lugar na mesa Se você até quiser fazer sem quinta O Ré Vai ficar bom Tem lugar na mesa Viu? Fica mais parecido com a música Pode Se assentar Tudo sem terça Tá vendo? Beleza? Venha Não demore Si menor Estou te esperando Faço temido Menor Aqui É o teu lugar Ok? Continuando Volta pra parte Do troquei Troquei Minha casa Pela Liberdade Van Então Mi menor Ré Faço temido Sol Tentando Encontrar Eu Perdi Aí Aqui É só repetição Né? É Fez tudo de novo Tá? Você vai tocar aqui A parte do Tem lugar na mesa Beleza? Ó Pode Se assentar Venha Não demore Estou te esperando Aqui É teu lugar Repetiu Duas vezes Essa parte Do tem lugar na mesa Tá? Vai ter Uma passagem No meio Eu vou pegar Eu vou pegar já O finalzinho Né? Deixa eu ver De onde que eu vou Ó Venha não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Antes de eu continuar E passar essa parte Você vai fazer duas coisas Tá? Você vai deixar o like No vídeo Ok? E também Vai entrar lá No link do curso Pra conhecer o curso Pra você ser o meu aluno E ter o meu suporte Continuando Tá? Então Venha não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Aí vai fazer agora Aqui ó Ré com Fá sustenido Sol Ré com Fá sustenido Sol Lá Lá Si menor Lá Si menor Ré Ré com Fá sustenido Sol Tá? Então Eu vou tocar uma vez Aqui pra vocês verem Lembra De preferência Fazer sem as quintas Tá? Então Aqui é o meu Lá Ó Vou fazer a parte toda Viu como é que é a ideia? Aí vai repetir duas vezes Tá? Ó Beleza? E volta Porque tem lugar na mesa Vamos ver então Então Terminou Aqui É Vamos ver de onde que eu vou Vem não demore Venha não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Agora ó Trê Da Dois Três Ré com Fá sustenido Sol Ré com Fá sustenido Sol Lá Si menor Lá Si menor Ré Ré com Fá sustenido Sol Ré com Fá sustenido Sol Ok Lá Si menor Lá Si menor Ré Ré com Fá sustenido Ré com Fá sustenido Tá? Lembra que a cifra Tá aí na descrição Só entra lá Que vocês acompanham ela Beleza? Caiu nesse sol aqui Ó Tá? Vou finalizar Ó É do Ré Ré com Fá sustenido Sol Acabou aqui Deu uma segurada Aí vai entrar de novo Ó Ré com Fá sustenido Tem lugar na mesa Ré Ré com Fá sustenido Ré com Fá sustenido Ré com Fá sustenido Pode-se assentar, né? Venha Não demore Si menor Mi com Fá sustenido Ré com Fá sustenido Ré com Fá sustenido Ré com Fá sustenido Termina no sol Tá? Aí vai repetir de novo Tem lugar na mesa Aí é igual a outra parte E acaba no sol maior Beleza? É uma música bem tranquilinha de tocar, tá? Então eu tô usando aqui o Velvet Grande Piano, tá? Da Nord Tô usando aqui o VST Classic Ultimate, ok? E aí eu coloquei um compreensor aqui Pra ficar mais pesadão Assim, tá vendo? Então o que acontece? É bom se você tiver como colocar um compreensor no teclado Ele vai ficar Mais cheio, tá vendo? E aí você consegue um resultado melhor, ok? Então aqui esse foi o tutorial de A Mesa, Eli Soares, tá? Até que deixei bem mastigadinho aqui Pra vocês conseguirem tocar aí, tá bom? Um abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau